É uma boa dica, inclusive. Hoje eu postei... Mano, olha essa história. Essa história é legal, hein? Já vou começar contando uma história de entrevista de emprego. Na verdade, de um conhecido meu, que cara, uma entrevista ali que deu tudo errado. Tudo errado. Eu vou até mostrar aqui para vocês no LinkedIn o post que eu fiz sobre isso, que é um dos maiores erros que eu vejo em processo seletivo. De longe, um dos maiores erros. E eu vou contar essa história para vocês agora, só para quem está no início da live. E depois... Quem assiste no corte viu, né? Porque é uma história que, cara, poderia te prejudicar muito em uma entrevista de emprego. Eu fiz esse post hoje aqui no LinkedIn. Eu estou fazendo regularmente posts no LinkedIn, então me sigam lá para vocês verem. Que eu fiz dicas de entrevistas de emprego, né? Enfim. E uma das dicas aqui é... Na verdade, deixa eu ver aqui. A quarta dica, mais importante. Se for online, deixe sempre um papel e caneta próximo. E anote sempre o nome do entrevistador. Por que eu falei isso? Uma vez em uma entrevista de emprego... A gente estava conversando com o recrutador, com o entrevistador. E nesse meio tempo... Papo vai, papo vem. Final da entrevista, o recrutador pergunta... Qual que é o meu nome mesmo? Meu, imagina receber essa pergunta. Você acaba uma entrevista... E você está tão nervoso que você esquece o nome da pessoa. Quantas vezes eu já não esqueci o nome do entrevistador que estava me entrevistando? Então, dali em diante, eu comecei... Mano, depois que eu vi essa história, eu toda vez que eu vou fazer uma entrevista de emprego... Eu anoto o nome do entrevistador. Por que é uma pergunta tão básica? E saber o nome da pessoa é fundamental. É fundamental. É um jeito de você elogiar. Quando a pessoa ouve seu nome, é maravilhoso. Dá aquela levantada no ego. Então, essa é uma dica que eu dei lá no meu post do LinkedIn, que você deveria fazer na sua entrevista de emprego. Obrigado. Obrigado.